Já cansado do pecado Viver com Cristo Hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias estão chorando Para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro Com as coisas desse mundo Com artistas Eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo Aceitei Perdi todas minhas coisas Que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família está unida Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Se o Tefado está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo E eu vou pra lá E eu vou pra lá Agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a benção pra você Dou a benção pra você Se a luta Tua casa está em luta Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão qualquer doença vai sair Estou aqui Vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a benção a você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a benção pra você Eu sou o teu amigo a toda hora Vou teination a você Você faz muito derrière Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Eu estou muitoுst da vida Um playsASTRO Quem glorifica tem muita bênção pra contar Eu sou assim, dou glória Cristo sem parar, para ser vencedor Tem que dar um glória É o segredo que o gente tem em sua mão Quem glorifica transporta Sempre na unção que tem meu Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória Glória, glória, glória Glória, glória Exalta o Senhor Diga glória, glória Mais alto, glória Mais glória, glória Pra ser vencedor Diga glória, glória, glória Glória, glória Pra ser vencedor Tente abrir a boca e dar um glória É um segredo que o crente tem em sua mão Que glorifica, transporta Sempre na unção quem teme é o Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória, glória, glória Glória, glória, glória Exalta o Senhor, diga glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Diga glória, glória, glória Mais alto, glória, mais alto Glória, glória Exalta o Senhor, as crianças Glória, glória, glória Os jovens, glória, glória Os velhos, glória, glória Glória, 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 glória Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo estava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Hoje mesmo vai fazer por você Hoje mesmo vai fazer por você Hoje eu quero ver você glorificar Só assim Deus vai realizar Uma grande obra no teu coração Tem milagre hoje, meu irmão Milagre vai haver, milagre Milagre vai acontecer 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 Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer Deus me chamou para ganhar As almas para o seu reino Eu tenho ouvido o seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dele todo o meu querer Ninguém poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso ele manda Um bom talento Eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Do pecado Minha vida destruída Alguém me entregou Um folheto escrito assim Que adianta ao homem Grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo Hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias estão chorando Para esses vou pregando Para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu gastava o meu dinheiro Eu aceitei Perdi todas as minhas coisas Que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família A família está unida Deus mudou Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá 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 E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu vou pra lá Lá no céu morar Eu vou pra lá Se o teu fardo está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo, mando embora Vou te abençoar agora Tua bênção pra você Se a luta está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Chame por mim Depressão, qualquer doença vai sair Estou aqui, vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o teu tiro Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu grande salvador Quando amanhece eu sinto Eu vi, eu vi A sua mão sobre mim Quando amanhece eu te agradeço O seu amor sem ti Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus A CIDADE NO BRASIL Quando amanhece eu sinto Eu vi, eu vi A sua mão sobre mim Quando amanhece eu sinto O seu amor sem fim O mundo é tão cruel Eu quero ir pro céu Tchau! 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 Vai haver milagre, milagre vai acontecer, milagre, vai haver milagre, milagre vai acontecer. Hoje eu quero ver você glorificar, só assim Deus vai realizar. Uma grande obra no teu coração, tem milagre hoje, meu irmão. Milagre, vai haver milagre, milagre vai acontecer, milagre vai haver milagre, milagre vai acontecer. Milagre, vai haver milagre, milagre vai acontecer, milagre vai haver milagre, milagre vai acontecer. Milagre, vai haver milagre vai acontecer. As almas para o seu reino, eu tenho ouvido o seu chamar. É o ministério que eu tenho, eu sigo as ordens que ele dá. Sou servo, tenho que atender. Eu faço tudo pela fé, e é dele todo o meu querer. Quem poderá me impedir? Se Deus garante que eu vou continuar no caminho de luz. Quem me chamou, foi meu Jesus. Deus é tremendo pra fazer, grande milagre acontecer. A sua destra comigo está. Não vou temer, Deus vai me ajudar. Quem sabe Deus já te chamou. E você nunca atendeu. Tem muitas vidas pra ganhar. Por isso ele mandar eu. Um bom talento teu a mim. E eu vou fazer multiplicar. Preciso viver sempre assim. Pra muitas vidas transformar. Quem poderá me impedir? Se Deus garante que eu vou continuar no caminho de luz. Quem me chamou, foi meu Jesus. Deus é tremendo pra fazer, grande milagre acontecer. A sua destra comigo está. Não vou temer, Deus vai me ajudar. A sua destra comigo está. A sua destra comigo está. E não vou temer, Deus vai me ajudar. Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja. Veja como eu transformo toda maldição em bênção. Veja quanto anjo descendo, trazendo vitória. Eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória. Estou tomando providência lá em sua casa. Vou salvar sua família e começo agora. Vou curar a enfermidade e abrir as portas. Eu governo as nações, eu sou o rei da glória. Glorifica, 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 glorifica. Não pare de glorificar. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória. Glória, glorifica, 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 glorifica. E quem não fale língua vai falar agora. Se prepare que já eu estou voltando. Missionários capacito pra ganhar o mundo. Quando falo eu garanto sobre Deus profundo. Quero preparar obreiros pra ganhar seara. E quem pode impedir se eu estou chamando. A obra de bruxaria já mandei embora. Pode receber poder, vou te encher agora. Então, glorifica, 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 glorifica. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória, glorifica. Glorifica, Deus está nesse lugar. Glorifica, glorifica, manda glória, manda glória, glorifica. Não pare de glorificar. Glorifica, manda glória, manda glória, glorifica, glorifica. Deus está nesse lugar Oh glória da glória igreja Meu barco balança de um lado pro outro Mas eu não caio A noite é escura, a prova é dura Da obra eu não saio Jesus me avisou Que eu ia passar por tribulação E em meio a luta Eu sinto sua graça e plena unção Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com o amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar A vitória é certa Deus me promete Jejoo e oro Às vezes eu choro E Deus não me esquece Se vou sucumbir Clamo pelo nome Do Senhor Jesus Do Senhor Jesus Que envia um anjo E a escuridão Transforma-se em luz Eu venço esta batalha O meu Jesus O meu Jesus não falha Me guarda com o amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Mas tudo vale ao mar Eu venço esta batalha O meu Jesus O meu Jesus não falha Me guarda com o amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Jesus está no barco Faz tudo acalmar Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Desprezando o meu salvador Tudo estava errado Em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou O meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Oh Oh Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Tudo isso que Jesus fez por mim A cruz pra mim foi preparada A dor que eu já suponei Moroas de espinhos em mim pusera Nem mesmo assim eu reclamei Soltaram barrabás e me prenderam As noites escárnios sofri a mim Morri mais ao terceiro dia A morte eu venci Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem que não me amava O homem que não me amava O homem que não me amava Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Eu sei que o homem é muito frágil E a cruz E a cruz não pode suportar Por isso desci só pra morrer Pro meu amor demonstrar Pro meu amor demonstrar Guardar os servos Guardar os servos que me recebem Dentro dos corações E a cruz Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador 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 O homem que não me amava Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor No livro de Apocalipse No capítulo 6 Nos versículos 9 e 10 Nos versículos 9 e 10 Lemos o seguinte E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar as almas Dos que foram mortos Por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram E clamavam com grande voz Dizendo Até quando Ó verdadeiro e santo dominador Não subes e fingas o nosso sangue Dos que habitam sobre a terra Até quando não vingarás o nosso sangue Até quando Senhor Até quando Até quando Nos fizeram todo mal por Tua causa Até quando Senhor Até quando Nos fizeram todo mal por Tua causa Até quando Somos mártires Somos mártires Sofremos muitas dores Até quando Senhor Até quando Vingarás o nosso sangue Vingarás o nosso sangue Vingarás o nosso sangue Vingarás o nosso sangue Até quando Vingarás o nosso sangue 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 Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Eu sei que o homem é muito frágil E a cruz não pode suportar Por isso desci só pra morrer Pro meu amor demonstrar Agora quero salvar o mundo Que sofre a curas e aflições Guardar os servos que me recebem Dentro dos corações Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo, trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória Estou tomando providência lá em sua casa Vou salvar sua família Vou curar a enfermidade e abrir as portas Eu governo as nações, eu sou o rei da glória Glorifica, glorifica, não pare de glorificar Manda a glória, manda a glória, manda a glória, manda a glória Glorifica, Deus está nesse lugar Quem não fale língua vai falar agora Se prepare que já eu estou voltando Missionários capacitam pra ganhar o mundo Quando falo, eu garanto, sou Deus profundo Quero preparar obreiro pra minha seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber poder, vou te encher agora Então, glorifica, 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 glorifica Glorifica, glorifica, não pare de glorificar Manda a glória, manda a glória, manda a glória, manda a glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica, manda a glória, manda a glória Glorifica, não para de glorificar Glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, glorifica, Deus está nesse lugar Glória da Glória Igreja Melgrita de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Teu grande salvador Quando amanhece eu sinto Eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhecer eu te agradeço O seu amor sem fim Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus E aí E aí E aí Quando amanhece eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhece eu sinto Quando amanhece eu sinto Quando amanhece eu te agradeço O seu amor sem fim O seu amor sem fim Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto No livro de Apocalipse No livro de Apocalipse No capítulo 6 Nos versículos 9 e 10 Lemos Lemos o seguinte E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar as almas Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram E clamavam com grande voz dizendo Até quando Ó verdadeiro Santo Dominador Não subes e fingas o nosso sangue Dos que habitam sobre a terra Até quando não vingarás o nosso sangue Até quando Senhor Até quando Derramamos nosso sangue pelo evangelho Até quando Senhor Até quando Nos fizeram todo mal por tua causa Até quando Até quando Senhor Senhor Vingarás o nosso sangue Vingarás o nosso sangue Vingarás o nosso sangue Vingarás o nosso sangue Oh, Senhor, vinga o nosso sangue, sim Até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Meu barco balança de um lado pro outro. Mas eu não caio. A noite é escura, a prova é dura, da obra eu não saio. Jesus me avisou que eu ia passar por tribulação. E em meio à luta eu sinto sua graça e plena unção. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Me guarda com amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Ainda que as ondas me tentem afogar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Se eu não reclamar. Se eu não reclamar, a vitória é certa, Deus me promete. Jejuo e oro, às vezes eu choro, e Deus não me esquece. Se vou sucumbir, clamo pelo nome do Senhor Jesus. Que envia um anjo e a escuridão transforma-se em luz. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Me guarda com amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Ainda que as ondas me tentem afogar. Jesus está no barco Levanta a sua voz Mas tudo bate ao mar Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta a sua voz Mas tudo bate ao mar Jesus está no barco Levanta a sua voz Mas tudo bate ao mar Jesus está no barco Mas tudo bate ao mar Veja aí a minha mão Trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo Toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo Trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo Sou o rei da glória Estou tomando providência Ela em sua casa Vou salvar sua família E começo agora Vou curar a enfermidade E abrir as portas Eu governo as nações Eu sou o rei da glória Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Não pare de glorificar Manda glória Manda glória Manda glória Manda glória Glorifica Deus está nesse lugar Quem não fala em língua Vai falar agora Se prepare que já eu estou voltando Missionários capacito Pra ganhar o mundo Quando falo Eu garanto Sou Deus profundo Quero preparar obreiro Pra ganhar seara E quem pode impedir Se eu estou chamando A obra de bruxaria Já matei embora Pode receber poder Vou te encher agora Então Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica Não pare de glorificar Manda glória Manda glória Manda glória Manda glória Glorifica Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica Manda glória Glorifica Não pare de glorificar Glorifica, manda a glória, manda a glória Glorifica, glorifica, Deus está nesse lugar Glória da Glória Igreja Meu barco balança de um lado pro outro Mas eu não caio A noite é escura, a prova é dura Da obra eu não saio Jesus me avisou Que eu ia passar por tribulação E em meio à luta Eu sinto sua graça e plena unção Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar A vitória é certa Deus me promete Jeju e oro As vezes eu choro E Deus não me esquece Se vou sucumbir Se vou sucumbir Clamo pelo nome Do Senhor Jesus Do Senhor Jesus Que envia um anjo E a escuridão E a escuridão Transforma-se em luz Eu venço esta batalha O meu Jesus O meu Jesus não falha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Mas tudo acalmar Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Jesus está no barco Jesus está no barco Faz tudo acalmar Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo estava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou o meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Oh Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou o meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre ou vai fazer por você Oh Música A cruz pra mim foi preparada A dor que eu já suponhei Coroas de espinhos em mim pusera Nem mesmo assim eu reclamei Soltaram barrabás e me prenderam As noites escárnios sofri a mim Morri, mas ao terceiro dia A morte eu venci Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Gostei, meu grande amor Eu sei que o homem é muito frágil E a cruz não pode suportar Por isso desci Só pra morrer Pro meu amor demonstrar Agora quero salvar O mundo Que sofre Que sofre A curas e aflições Guardar os servos Que me recebem Dentro dos corações Na cruz Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor No livro de Apocalipse No capítulo 6 Nos versículos 9 e 10 Lemos o seguinte E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar As almas Dos que foram mortos Por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram E clamavam com grande voz Dizendo Até quando Ó verdadeiro e santo dominador Não subas e vingas o nosso sangue Dos que habitam sobre a terra Até quando não vingarás o nosso sangue Até quando Senhor Até quando Derramamos nosso sangue pelo evangelho Até quando Senhor Até quando Nos fizeram todo mal por tua causa Até quando Senhor Até quando Somos mártiris Somos mártiris Sofremos muitas dores Até quando Até quando Henro Atende Até quando Somos mártiris Viga o nosso sangue Parasc Gya O nosso sangue Vinga o nosso sangue, Senhor Até quando? Vinga o nosso sangue Oh, Senhor Vinga o nosso sangue Oh, Senhor Vinga o nosso sangue Sim Até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? A cruz pra mim Foi preparada Parabaz e me prenderam As noites A cruz morri crucificado Só pra salvar Eu sei O amor demonstrar Recebem O homem que não me lembrava Mostrei Mostrei Meu grande amor Mostrei Meu grande amor Veja aí a minha mão Trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo Toda maldição imensa Veja quanto anjo descendo Trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo Sou o rei da glória Estou tomando providência Lá em sua casa Vou salvar sua família E começo agora Vou curar a enfermidade E abrir as portas Eu governo as nações Eu sou o rei da glória Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, glorifica, glorifica Não pare de glorificar Manda a glória Manda a glória Manda a glória Manda a glória Glorifica, Deus está Nesse lugar Quem não fala em língua Vai falar agora Manda a glória Se preparem Se preparem que já eu estou voltando Missionários capacitam Pra ganhar o mundo Quando falo, eu garanto Quando falo, eu garanto Sou Deus profundo Quero preparar obreiro Pra minha seara E quem pode impedir E quem pode impedir Se eu estou chamando A obra de bruxaria Eu já mandei embora Pode receber poder Vou te encher agora Então Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica Não pare de glorificar Manda a glória Manda a glória Manda a glória Manda a glória Glorifica, Deus está Nesse lugar Glorifica Glorifica, glorifica Manda a glória Manda a glória Glorifica Não pare de glorificar Glorifica Manda a glória Manda a glória Glorifica, glorifica Deus está Nesse lugar Oh glória Da glória Da glória Igreja Meu grita de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu grande Salvador Quando amanhece Eu sinto Eu sinto Eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhece Eu sinto Eu sinto Dispensei Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus Eu sinto Quando amanhece Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhece Eu sinto Eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhece O mundo é tão cruel Eu quero me cruzar Eu sinto 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 No livro de Apocalipse, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, lemos o seguinte. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não subes e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Amém. 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 Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Meu barco balança De um lado pro outro Mas eu não caio A noite é escura A prova é dura Da obra eu não saio Jesus me avisou Que eu ia passar Por tribulação E em meio à luta Eu sinto sua graça E plena unção Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta a sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar Se eu não reclamar A vitória é certa Deus me promete Jeju e oro Às vezes eu choro E Deus não me esquece Se eu não reclamar Se eu não reclamar Se eu não reclamar Eu venço esta batalha Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencer Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta a sua voz Faz tudo acalmar Jesus está no barco Levanta a sua voz Faz tudo acalmar Jesus está no barco Jesus está no barco Faz tudo acalmar Ainda que amen Dusta Aleluia Eu venço esta batalha Obrigado.